E salve rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Neguinho Preto, estamos aqui para mais um vídeo no canal, e hoje família, atualização, quinta-feira, PEC Open aí rapaziada, nos P.O.T.W. da semana, lembrando tá família, deixa muito like nesse vídeo aí, se você for novo curtir o conteúdo, se inscreve no canal, para não perder nenhum conteúdo, fechou? Tropa, será que a gente consegue chegar naquela meta de 80 likes nesse vídeo, mano? O vídeo passado de PEC Open, chegou a 88 e quase 1000 visualizações, mano, será que a gente consegue chegar nessa meta aí, hoje? Então, deixa muito like aí, beleza? Compartilha o vídeo para girar, e não esquece de comentar quem você tirou nessa box aqui, de P.O.T.W. da semana, tá? Se você girou só no Giro Grátis, deixa aí nesse comentário, beleza? Você tentou os 4 giros aqui, né? O Giro Grátis, mais 300 metros, comenta aí, beleza? Então, rapaziada, vamos ver aqui, os P.O.T.W. que chegaram aqui, da semana, que foi o Magalhães aqui, né? Veio o Magalhães, veio o Rick James, que era um que tava especulado pra vir ali, quando a meta soltou na página dela do Instagram. Também veio o De Catellari, eu acho que é assim, do Atalanta, né, mano? Se não me engano, antigamente ele chegava até no Milan, mas ele saiu, veio interessante, mano. Bem interessante aqui essa ficha dele, veio o Sorlote, acho que é Sorlote, né, mano? Se não é travante, o Mediara. Veio uma versão dele diferenciada também, uma vez que eu tô aqui do, por tudo, bem top. Veio o Bergen, aquele do Ajax. Tem pouco que eu não vejo esse cara vir P.O.T.W., hein? Ele tinha uma versão dele, que ele veio do contrato selecionado uma vez. Mas enfim, tá aí o Bergen. Veio como lateral móvel, ponta à esquerda. Veio o Rafa Silva também, mano. Interessante demais. Novamente, eu acho que ele veio como artilheiro, mano. E tá interessante, tá com uma finalização muito boa aqui. Eu acho que chega a 90 no time, não passa disso. Curva de 78. E tá com uma velocidade de aceleração muito top, mano. Esse Rafa Silva aqui tá muito show, rapaziada. Recomendo muito. Vem o Isco também, que aí a galera já tinha visto que ia vir pras imagens da cartinha aqui. O Isco joga de filtração nessa versão dele. Tá com uma finalização ok. A velocidade de aceleração dele não é o forte, né? O Isco já tem uma certa idade, né, rapaziada? 31 anos. Enfim, tá aí o Isco. Vem até com interceptação e volta pra marcar, mano. Veio Antone Lopes, né? O goleiro sempre tem que vir um goleiro aí, goleiro ofensivo. Tem reposição baixa, perda de pênalti, liderança. E é interessante, ó. Pra quem não tem goleiro aí, rapaziada, tá começando. Antone Lopes. Veio o Calafiore, zagueiro aí. Pra mim jogar de lateral. Será que tem velocidade ele? Deixa eu ver. É... Velocidade... Tem, tem. Tem velocidade, rapaziada. Mas é mais pra lateral, né? Veio o Maeda. Maeda do Celtic. Ponto esquerda. Ala produtiva. Jogo de ser travante também. Tem interceptação, carrinho. Espírito guerreiro, volta pra marcar. Coisamento preciso. Oxi. E isso, cara? Ué, esse cara aqui é o quê, mano? Às vezes tem uns caras que eu nem sei o que que é. Mas o cara vem com toda a habilidade de marcação, velho. Carrinho, interceptação. Loucura. O que eu tinha visto. E o... Zê... Zê, vou na orar aqui. Não sei, Zê, rapaziada. É croata aqui. Esses nomes são muito loucos. 18 anos aí. Pé direito. Joga no Bayern de Munique, mano. Cara, eu tô muito por fora desse cara aqui. Já deu de filtração. Cara de letra. Loucura isso aqui. Eu não conhecia não, rapaziada. Vou dizer pra vocês. Mas enfim, que tropa. Quem é que eu quero dessa box aqui, mano? Sinceramente, eu quero o Rafa Silva. Que tá muito top. Tá muito interessante mesmo. O... Cartelari. Mano, o Cartelari tá valendo a pena, mano. Tá bem interessante, velho. Bem interessante. E o Whisky, velho. Pra mim, é os melhores da box. E tem que tirar esses aí. Beleza? Comentei quem você tirou. E vamos pro primeiro giro aqui, rapaziada. Pra ver se a gente consegue tirar um desses três aí. Ou os três, né? Vai saber. Mas primeiramente, giro grátis, né? Vê quem que vem no giro grátis. Primeiro giro. Vamos nessa. Família, lembrando que atualizou. Veio a campanha de aniversário da Konami. Sinceramente, já fiquei bem decepcionado, tá? Bem decepcionado. Primeiro o Bergewin. Do Ajax, família. Tiremos o Bergewin aí. O BTK que tirou ele também, mas não é um que eu queria, não. Viu? Vem a campanha de aniversário do E-Football. Veio pra gente ganhar giros grátis no Beckenbauer. Eu vou juntar todos os dias pra depois girar, tá? Aí eu trago um vídeo pra vocês. Beleza? Não vou girar agora. Tem um giro grátis. Eu vou juntar. Enfim, após o primeiro giro, eu vi no Bergewin. Comentei esse filtro ele também. E agora o segundo giro, mano. Tem que ver o KT Alari, mano. Ah, poderia muito bem vir ele, ó. Pintou verde lá dentro do estádio. Vamos ver se vai dar bom, hein? Vamos lá. Uniforme azul. Rick James. Achei o primeiro Rick James que eu tenho no jogo, rapaziada. Se eu não me engano. Porque, se eu não me engano, o das cartas ali eu vendi. Se eu não me engano, se vem o Rick James nas cartas, eu vendi. Viotw. Com ímpeto, né? Rick James tá com ímpeto. Não tinha visto. Rick James é bem rápido. Tem uma marcação até que é ok. Velocidade é ok também. É isso, rapaziada. Primeiro veio o Rick James. Comentei esses filtros de Rick James. Obviamente a gente queria tirar, né, mano? Mas... Eu quero que a T Alari ou o Rafa Silva, mano. O Uisco também, né? Vamos lá. Mais um giro. E um sonho, mano. Vamos lá. Bora. Uniforme. Buxa, Gabriel Magalhães, mano. Tirei, teoricamente, os dois melhores, entre aspas, da box. Os dois primeiros, né? Bem que podia vir na sequência agora vir o Caternary, né, mano? Agora não vai mandar ele, né, velho? Não vai mandar ele. Ô, Rafa Silva, mano. Pode vir Rafa Silva. Rapaziada, último giro aí, mano. E vou ver se eu quero tirar um desses três, né? Que eu queria nem um dos três ver, mano. Acho que é a segunda vez que eu faço o pack up. Semana passada também não foi legal, não. Vamos lá. Último giro. Bora. Ah, eu tô de brincadeira comigo, velho. Ah, mano. O cara... O cara... Por isso o cara fica bolado, velho, às vezes. O cara gasta mó dinheiro da puxa pra ganhar isso. Mas enfim, família aí. Esses foram uns quatro giros na box. Mano, sinceramente... Não tirei ninguém que eu queria, cara. Loucura. Ah, isso aí foi doideira mesmo. É, rapaziada. Veio esses aqui, né, rapaziada. Veio... Os... Big Times, né? Da Roma, né, mano? Big Times da Roma aí. Veio o Abraham. Pelegrini. E o Smiling. Obviamente tem gente que vai ir atrás desse cara, mas... Eu sinceramente não vou, não. E aqui também veio aquela do... Do Beckenbauer, né, rapaziada. Vou juntar os giros ali. É só ir nas missões, que tem bastante giro. Veio o Beckenbauer também. O Davis. O Modric. E o Rashford, né, mano? O Luka Modric. Rashford. Artilheiro. E o Afonso Davis. Toque duplo e tudo. Acho que é só esses três que vieram, né? Só esses três aí, rapaziada. Quer saber, eu vou dar um giro aqui agora com vocês, mano. Vamos lá. Vai que bomba, né? Imagina eu tirar Beckenbauer de primeira. Não tira nada, né, rapaziada. Olha o Beckenbauer aí. Loucura, né? Mas isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Os jogadores que eu tirei de 4W eu não gostei, sinceramente. Foi terrível. Nenhum me agradou, tá? Nenhum agradou mesmo. Deixa eu mudar aqui. Eu vou estar fazendo evento, mano. Vou lagar nesse time aqui. Deixa eu lagar os caras aqui que eu tirei. Ó, Brick James, pegacinho de overall. Gabriel Magalhães, 99. MLD, esse cara aqui, ó. 9,4. Uber, velho. 9,7. Era isso? É isso aí, rapaziada. Eu tirei nenhum que eu queria, velho. Mas tá bom, pelo menos. Tirei o Rick James aqui pra jogar evento. Porque eu não gosto de jogar com lateral sem toque duplo. Mas é isso, mano. Valeu, rapaziada. Não esquece de comentar aqui o que você tirou aí. E é isso, mano. Valeu. Até a próxima. E fui. Tamo junto, rapaziada. Valeu a todo mundo aí que deixou o like fortalecer. E assistiu o vídeo até o final. Não esquece de comentar o que você tirou aí. Nessa box. E é isso. Valeu. E forças do Rio Grande do Sul. Fui. Tamo junto. Tchau.